Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago falando. Como prometido, hoje eu vou trazer a correção da última atividade do caderno Trilhas. Vamos lá. Essa atividade começa aqui na página 132. Então, ela começa aqui. Vamos praticar. Aqui na questão A. Segundo dados da reportagem, a cada dois segundos, uma pessoa é forçada a deixar o seu lugar de origem. Cite e explique duas causas para que essa situação ocorra. Nessa questão, o aluno pode citar várias, não só duas causas, mas pode citar mais de uma para uma pessoa deixar o seu país. Então, pode ser por motivo de guerra, de perseguição religiosa, de nacionalidade. Ou seja, aqui nessa partezinha aqui, desse infográfico na página 131, tem vários motivos. Motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas diferentes e também violação de direitos humanos. Então, essas são as causas que fazem uma pessoa se tornar um refugiado. Vamos para a questão B agora. Na questão B, está falando aqui. Quais os dois estados brasileiros que mais recebem refugiados? O que esses estados possuem para atrair tantos refugiados? Então, aí a gente vai aqui, neste mapinha, nessa parte, na página 131 também, que tem o mapinha do Brasil aqui. Esses aqui, em amarelo e laranja, são os lugares que mais se recebem refugiados. Tá bom? Só que o destaque maior vai para São Paulo e Rio Grande do Sul aqui. Esses estados, eles recebem muitos refugiados, porque assim, os refugiados, esses estados, tirando o Rio Grande do Sul, São Paulo, por exemplo, não faz fronteira com nenhum país. Mas mesmo assim, é o estado que mais recebe refugiados. Porque, ao chegar no Brasil, essas pessoas procuram um lugar onde tem uma dinâmica econômica maior, tenham mais oportunidades de emprego para poder sobreviver. Então, a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, acabam sendo polos que atraem esses refugiados para esses lugares. Mesmo eles, a ver, sendo a porta de entrada, sendo outros lugares. Por exemplo, Roraima aqui, ó, recebe muitos refugiados que vêm da Venezuela. Roraima faz fronteira com a Venezuela, então é muito mais fácil para eles virem caminhando para cá. Mas esses refugiados acabam não ficando aqui. Eles acabam saindo de Roraima e vindo para São Paulo, buscando uma dinâmica econômica melhor para poder seguir a vida e continuar. Tudo bem? Vamos para a questão C. Realizando a leitura dos mapas, cite dois direitos e dois deveres dos refugiados no Brasil. Então, é muito fácil, é só olhar no mapinha aqui. Aqui, nessa parte aqui, ó, tem os direitos e aqui embaixo os deveres. É só citar dois, né? O que as pessoas do refugiado podem, quando chega aqui no Brasil, pede refúgio no Brasil, quais são os direitos dela? Não podem ser devolvidas para o país de onde saíram, tá? Então, aqui tem cada um dos direitos dela. E os deveres, respeitar as leis, as pessoas e os órgãos públicos e privados do país, tá bom? Então, bem facinho aqui, essa questão C. A questão D, a gente vai ter que prestar atenção nessa tirinha, tá bom? Essa tirinha aqui, ela tá dando uma certa situação. Aqui tem o pai e a mãe do garotinho, tá? E eles estão, assim, espantados com a chegada da tia. A tia desse garoto veio de um país pobre. Então, o pai e a mãe tem uma postura aqui de espanto e também de preconceito, principalmente da mãe, que fala assim, ó, a Ruth é a ovelha negra da família, a Ruth é a tia do garotinho, tá bom? Então, aqui, o pai e a mãe tem uma situação de espanto e também de preconceito. O garotinho, ele apresenta uma situação de inocência da situação. Ele não sabe o que tá acontecendo e ele fica espantado com essa postura dos pais. Então, ele não sabe muito o que tá acontecendo, tá bom? Então, vamos lá pras perguntas. Aí, ó, após a leitura da tirinha, você pode tirar suas conclusões sobre a postura de cada um dos personagens. Qual a reação do pai de Armandinho quando soube da visita da sua irmã? Então, a reação do pai é uma reação de medo e de espanto, tá? No primeiro momento. Porque ele sabe que a irmã dele tá vindo de um lugar pobre, tá bom? Então, é uma situação de medo e de espanto. A da mãe é uma situação mais de preconceito, tá bom? Principalmente nessa frase aqui que eu tinha acabado de citar. Então, vocês escrevam aqui a situação do pai. Na questão B, o que a mãe de Armandinho quer dizer com a frase mas será uma boa influência para o Dinho? Então, aqui a mãe, ela tá preocupada se essa pessoa pobre, tá vindo do país pobre vai ser uma boa influência para o garotinho. Percebam aqui nas vestimentas, pessoal. É interessante vocês olharem também as imagens, tá? O pai e a mãe do Armandinho, né? Pela vestimenta aqui, a gente chega à conclusão que eles têm posses, né? E aqui a vestimenta da tia no final, a vestimenta mais simples, humilde, né? Então, a gente vê que há uma situação financeira bem diferente aqui, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó Se a mãe, que a mãe no caso tá tendo uma situação de preconceito aqui, tá bom? Porque ela tá se questionando se essa pessoa pobre é boa para o filho dela. Então, ela não tá levando em consideração a pessoa, sim, a posse que ela tem. Se ela tem posse ou não, tá bom? Então, vocês discorram aqui na questão B sobre essa situação. Na C, ó Analise a frase Sua tia veio de um país pobre e distante, filho. O Brasil é um país, em 2017, Que tinha aproximadamente 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Como você interpretou a fase da mãe do Armandinho? Então, ó Muito interessante, né? Isso aqui, ó Aqui, essa frase dá a entender que o pai, a mãe e o Armandinho, eles estão no Brasil. Eles estão falando português aqui, ó Certo? Estão no Brasil. E a tia está vindo de outro país pobre, Só que ela compara que, de certa forma, ela fala aqui na última frase, ó De certa forma, todos somos refugiados, Dinho. Ela quis dizer, né? Então, ela quis dizer que mesmo ela vindo de um país pobre, Ela tá chegando num Brasil que também tem muita pobreza. Como diz a frase da questão, tem 52 milhões de desempregados. Então, é... De certa forma, é uma coisa estranha isso aqui, né? Esse comportamento da mãe e do pai do garotinho, tá bom? E aí vocês vão discorrer aqui embaixo. Na última pergunta aqui, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, Mas é pra vocês relatarem se na escola a gente tem alunos que veio de outros continentes, De outros lugares, de outros países. E aqui vocês vão relatar as experiências com esse colega, Se você conhece alguém que veio de fora. Não precisa ser aluno da escola, pode falar também de alguma pessoa que você conheça. Aí você vai descrever aqui de onde ela veio, que idioma ela fala, tá bom? Das experiências que você teve com essa pessoa. Tudo bem, pessoal? A gente termina o Caderno Trilhas. Acabou, tá bom? E agora eu vou passar o conteúdo. Enquanto não chega o Caderno Trilhas 2, Eu vou dar continuidade ao conteúdo do sétimo ano que eu vou postando pra vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Hoje foi só a correção. Na próxima aula a gente tem atividade. Até mais.